Depois do jogo, da final do Mineiro, você falou do emocional, depois de três derrotas para o Atlético, nas três finais anteriores e tudo mais. Então eu queria saber como é que foi essa preparação, como é que foi superar esse aspecto psicológico e até que ponto pesou para o título esse trabalho de psicologia que foi feito. Uma final única, em jogo único, é muito sobre como você está no instante da partida para colocar em prática o que você sabe. Então eu busquei, ao longo desse tempo onde estive aqui, desde que cheguei, transmitir a elas máxima confiança e leveza para que elas sentissem potentes e encorajadas, seguras realmente, para aplicar o seu melhor jogo. Não simplesmente para entrar em campo e ir à guerra, e a gente sabe, ia ser uma guerra. Essa parte eu nem precisava me preocupar com ela, porque com certeza seria a rivalidade, a história dos clubes, ela toma conta de trazer a motivação suficiente para as jogadoras entrarem em campo e jogarem motivadas, darem seu melhor. Agora, o que vai realmente trazer as condições de ela aplicar tudo o que ela sabe e ser criativa e colocar o talento mesmo em campo, isso é a segurança e a confiança. E voltando um pouco mais atrás, quando você chega, você pega o Cruzeiro que vinha de uma boa temporada, vinha de um bom brasileiro, a melhor campanha já feita pelo Cruzeiro na Série A1, só perdeu para o Corinthians, que a gente sabe o tamanho do projeto que é nas quartas de final ali. Então, eu queria entender o seguinte, quando você chegou, qual a avaliação que você fez do elenco e em que você acha que o time, até o clube talvez, até o projeto do futebol feminino do Cruzeiro, evoluiu desde a sua chegada? Eu procuro sempre valorizar o que é bem feito. E eu olho esse elenco, é um elenco de qualidade, é um elenco que tem recursos, características, para jogar um jogo e ser perigoso para um adversário de qualquer nível no Brasil. Então, eu procuro honrar e trazer essa carga positiva do que ficou do trabalho anterior, mas também trazer a minha cara, porque eu vivo o futebol feminino há 14 anos, então, também tive certas experiências que eu acho que podem contribuir. e através do diálogo, através da inclusão das atletas em decisões de como jogar estrategicamente, por onde vamos escolher nossos caminhos dentro de um jogo, métodos e pedagogias que eu apliquei e aplico no meu trabalho, na minha visão de futebol, eu procurei trazê-los para agregar. Você veio da seleção sub-20, então, eu acho que é uma pessoa mais que autorizada a falar sobre o trabalho de base do futebol feminino no Brasil. Eu queria entender como é que você vê o andamento desse trabalho, você vê que está desenvolvido, está se desenvolvendo, está indo bem. Em anos anteriores, onde até o futebol profissional feminino no Brasil, ele era tão carente do próprio profissionalismo, em estrutura, em condições de trabalho para as mulheres e para as comissões, era muito difícil a gente imaginar que aquele contexto investiria em categorias de base. porém, conforme a evolução da modalidade vai acontecendo no âmbito adulto, acaba que naturalmente você começa a mobilizar este espectro de formação, porque passa a fazer sentido para os clubes, além de manterem suas equipes profissionais, terem jovens jogadoras, vindo com muita sede de trabalho, sem falar no aspecto de mercado mesmo, que em breve vai ser mais aquecido no futebol feminino. Eu tenho certeza que em um ano ou dois anos nós estaremos falando de mercado no futebol feminino de uma forma diferente em termos de venda, compra de jogadoras, essas questões, transferências, empréstimos. E o Cruzeiro agora, Jonas, o próximo desafio é a Ladies Cup e eu queria saber como está a preparação, como o Cruzeiro chega para essa competição. O perfil dos adversários é diferente, a gente enfrenta adversário internacional, a gente enfrenta grandes clubes aqui do Brasil também, jogos em sequência, então dia sim, dia não, você entra em campo, então a importância de todo o elenco estar bem confiante, estar coeso para uma competição dessa, que você naturalmente vai ter muito rodízio, você vai mexer muito no grupo, e tudo que a gente quer é que a gente tenha um desempenho homogêneo. Os resultados vão ser consequência disso, então é uma competição que ela não vem com peso, pelo momento eu acho que ela não vem com peso, mas a gente vai entrar com certeza com uma sede de vitória e quem sabe do título.